Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Mel. Oi! E a gente vai para onde, Mel? Para o Parque da Mônica. E aí, a gente já está, né? Só vamos entrar agora. Fica aqui no Marketplace em São Paulo. E eu vou mostrar para vocês como é esse parque. O Parque da Mônica fica no Shopping Marketplace, na Avenida das Nações Unidas. Apesar de ser um espaço grande, ele fica próximo da Praça de Alimentação. É importante ressaltar que se você pretende ir a esse parque, você compra o ingresso pela internet, no e-commerce, que você vai comprar um pouco mais barato que ir diretamente lá na bilheteria. Também é importante dizer que vocês têm pelo menos 24 horas antes para comprar. Você corre o risco de se deixar para a última hora, não conseguir ingressos promocionais. Geralmente, aos finais de semana, eles abrem de 11 às 18 horas. Então, você pode aproveitar o dia inteiro do parque com as crianças até as 18 horas. Além disso, é importante ressaltar que se você não quiser comer no parque, que entre outros locais para comer, você tem também o McDonald's, você pode sair. Nessa saída, você vai ter carimbo que você recebe, onde você pode sair e depois retornar. É importante também falar que, no caso, a minha mãe, como ela foi com a gente, além de comprar o ingresso mais barato, que é R$ 89,00 por idoso, acima de 65 anos, ela também tinha um passe especial, né? Porque ela podia, junto com ela, levar até três acompanhantes, né? Para ter um tipo um fura-fila. Porque lá dentro são várias filas que são formadas, e aí a gente podia aproveitar melhor o parque. Então, assim, foi super legal. E, claro, que não era em todas as atrações, né? Existiam as atrações que ela podia levar a gente acompanhada com ela. Então, eu espero que vocês curtam aí o nosso dia no parque. E não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueçam de deixar seu like, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá gostando mais do seu dia? Sim, o que eu mais gostei foi a montanha-russa. Vale super a pena. E você, Mel? Eu tô com medo. A Mel é a medrosa. É isso. E eu tô com medo. E eu tô com medo. E eu tô com medo. Pisa, mulher. Pisa, mulher. Pisa, mãe. Pisa. Enrola. Pisa, mãe. Pisa, mãe. Pisa, mãe. Pisa, mãe. Pisa, vai girar. Vira o palante, mãe. Pisa, pisa, pisa. Vai, vai, rola, e rola. Pisa, mãe. Pisa, mãe. Pisa, mãe. E, e, e... Algo também muito parecido lá com os parques da Disney É que quando você vai sair do parque Você já cai numa loja E nessa loja tem várias coisas da marca Para que você possa comprar E a Mel, claro que não podia deixar De gastar o dinheirinho que ela levou Comprando essa almofada aí E aí